Pessoal, ó, a reforma daqui da área do fundo do vovô Anésio, agora, tá demandando mais esforços. Olha só a bagunça que virou a casa do vovô. Estamos terminando a pintura da área da frente, já começamos a área do fundo. Por quê? Porque depois ele ia precisar de uma área pra ficar, a gente não poderia começar atrapalhando tudo de uma vez. Então teve esse tempo, esse time. Devia ter até a cabada da frente, que a gente limpava, ajeitava tudo. Pra começar aqui, né? Mas... Começa aqui, começa aqui. E não tava nem... Tá indo bem, agora vai. Um ano já, caralho. Mas não é, não. A culpa é de minha. A culpa é minha, tá? A culpa da demora. Vô, você viu que o tio Liscarlo, vamos fazer aqui agora? Um banheirinho. Ô, pra ficar bom, né, vô? Aí, precisar usar um banheirinho aqui? Fala mais baixo. Ah, desculpa. Tá falando muito alto, acho que o aparelho dele tá muito alto. Agacha aqui, agacha aqui pro barato. Não, ia ficar bravo, tadinho. Eu vou mostrar aqui pra o senhor o banheirinho. Vem aqui. O senhor vê o banheirinho. Eu já vi. Você já viu? Já. Então tá bom. Eu não sabia que você tinha visto. Agora que eu olhei, eu falei, eu vou avisar o vovô... Foi o Benidito. Foi a Suzana. O que vocês estão juntando aí? É o happy hour da semana, hein? Vocês estão guardando, é? Olha aqui, pessoal. O que que virou o quartinho? Demandou um tempo. Isso tá sendo muito bom, porque a gente já encontrou vários pontos que tinha escorpião e já foi feito toda a retirada deles, né? Os meninos na obra. Já uma vez a gente já tinha feito uma limpada aqui e reconhecido alguns escorpiões. É, gente, quem acompanha o nosso trabalho de 2021 sabe o quanto isso daqui é um sonho sendo realizado, sabe? É um sonho, cara. Poder dar pro meu avô um conforto melhor. Então o nosso quartinho, ele vai agora até nesse pedacinho aqui e aqui, entendeu? Aqui a gente vai fazer todos os armarinhos com pedra, ardósia nas paredes, sabe? Pra resto da vida. É um quartinho pro resto da vida. Agora vai fazer bem aqui, vai fazer tudo aqui e até aqui, ó. Entendeu? Olha lá, ó. O tio já até riscou onde vai tijolo ali, ó. Tá vendo? Aonde vai as peças, vocês estão vendo aqui, ó? É um sonho sendo realizado e concretizado. E agora aqui, ó, vai ter um forro daquela telha sanduíche que chama, que não passa tanto calor, sabe? E vamos buscar aqui melhor a ventilação do local, já colocar os ventiladores grandes. A gente tem três grandão pra colocar. Então vai colocar os ventiladores, tudo bonitinho, certinho. Tá vendo? Olha que belezinha. Olha que bacaninha. Bom, tamo rezando só pra não chover até segunda-feira. Dá tempo da gente colocar essa parte de cima aqui sem chuva, entendeu? Tamo pedindo pra Deus segurar a chuva aí, pelo menos até segunda-feira aí, pros meninos já colocar uma parte aqui, já. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí, ó. Vocês lembram aqui como é que era? Uma terra, tudo, ó. A gente preparou um gramadinho aqui, ó. Tá vendo? Ali fez todo o rodapézinho. Futuramente a gente vai fazer tudo bem bonito as flores da avó lá, ó. Fazer um negócio bem bonito. Aqui, vocês lembram que era de ferro? E aqui eram as bambu, sabe? Tudo bambu. Aí, se eu não me engano, só tinha concretado essa. Os outros aqui eram todos uns ferrinho e bambu. Olha só. Cara, foram... Foram feitos as coisas... Os muros, todos reformados. Todos os muros reformados. Sabe? É... É incrível, né? É incrível quanto... Quanto tempo já vamos fazendo, fazendo aos pouquinhos. E tá acontecendo, né, avó Elza? Tá. Enfim... Vai ficar tudo bom. Vai ficar tudo bom. Põe a cadeira pra lá, pra eu não sentar lá aqui. O Nenês não pode tomar sereno da boca da noite, né? Boca da noite chama agora? É, sereno. Rapaz, mas agora tá cedo ainda. Tá cedo. É? É. Seis horas. Será que já tá sereno seis horas? Que hora que começa o sereno aí, pessoal? Ó, ó... Cinco e quarenta e cinco. Agora. Pode deixar aí a cadeira, rapaz. Ô, meu Deus. Tá acordadinho, amor. Pera aí, amor de... Olha aqui, ó. Cuidado linda. Olha que coisa mais linda, gente. Coração da baba pode. Ô, meu Deus. Coração. Ai, eu cheguei com beguiça. Ai, meu Deus do céu. Que agora foi que tava comendo a mão. Comendo a mãozinha. Ai. Coisinha. Ai, vovó. Coisinha fofa. Coisinha mais linda. Mais linda do mundo. Aquele macaco é do voo, é? Cadê? Lá tem um macaco, ó, né? Um macaco. Um gorila. Um macaco, um gorila. Ó, tem uma linda tranqueira. É, eu senti também, viu? Te amo muito. Então vai, vai pra lá. Pra ver se tá vazando, ele ia chamar hoje o homem. Vou falar com o tio amanhã, dá uma olhada. Esse voo, Anésio, tá triste. Tá triste. Que só... Não quer almoçar, não quer comer. Não quer pegar no pé dele. É, voa.